Receba as informações e as notificações de vídeo do MEC se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico. Olá, caros alunos do MEC, bem-vindos a mais uma aula no seu Universo do Mecânico. Eu, professor Scopino, darei aula hoje sobre gerenciamento eletrônico da GM Spin. Hoje, o nosso encontro de número 11 da Spin, sensor de massa de ar. Vamos lá, a nossa telinha de introdução sobre este veículo da General Motors. Veremos nesta aula os detalhes sobre o MAF, o sensor de fio quente ou meditor de massa de ar admitido no motor. Então vamos aqui ao nosso veículo, a GM Spin, na tela aqui do seu Universo do Mecânico, para falar sobre esse MAF, sensor de medição do ar admitido, tá? Popularmente conhecido como fio quente ou massa de ar, famoso MAF. Em nossa diagramação inicial, observem que já está com asterisco, o último item de entrada. Lá embaixo, ó, sensor MAF, já com asterisco, nessa sequência sobre sinais de entrada. Então são os sensores que mandam informação, interruptores que mandam sinais para esse U-Multec N18, ok? Onde fica o MAF? Observem aí na seta, aí na localização do motor, né? No duto de entrada do motor. Então está na parte aí, né, da carroçaria, junto com o fio de ar, mas diretamente ligado ao motor. Então ele está fixo na tubulação entre o corpo de borboleta e a carcaça do filtro de ar. Em um duto flexível, que permite a movimentação do motor nas acelerações e desacelerações. É nesse ponto na entrada de ar que ele mede o ar, a quantidade de ar admitida no sistema. Observem agora só o sensor na foto. Observem, um anel órig verde, né, um conector meio ovalado. Esse é o sensor em si. O restante é carcaça, tá? Esse é o próprio sensor. É um sensor que possui um filamento aquecido e controlado por uma unidade eletrônica interna. Essa unidade alimenta sua temperatura constante em 100 graus acima da temperatura ambiente do ar admitido. Ou seja, ele é sensor do ar e MAF ao mesmo tempo. Como ele funciona? Veja a foto dele lá no motor, ó. No motor da GM Spin. Primeiro, no fundo, alternador, correia, né? Esse é o sensor de massa de ar. Com a passagem de ar, a temperatura do ar diminui. Quando passa o ar, vai tirar calor, tá? E o circuito eletrônico interno do MAF aumenta sua corrente no filamento para tornar a aquecê-lo imediatamente. Assim, esse valor necessário para aquecê-lo, né, medida em corrente, é a medida da massa do ar admitido. Que já é enviado para ECU já em sinal digital. Já direto. Já em valor de massa de ar admitido. É em tensão, mas é em valor de massa de ar admitido. Observe na tela do scanner, a leitura aí no Captor V3, ó. Sensor MAF, 3,06 gramas por segundo, onde a borboleta está 12% aberta. Ou seja, estou acelerando um pouquinho o motor dessa spin e o MAF já está respondendo. Então, observe que o valor apresentado na tela do scanner já é o sinal enviado pelo sensor. Nesse caso, já calculado, né? Em G barra S, gramas por segundo. Quanto mais acelerado ele tiver no motor, maior, proporcionalmente, será o valor de resposta do sensor. Quais ligações ele tem? Cinco fios. Observe aí na tela, ó. Um, dois, três, a cinco, né? O do meio seria o quarto, né? O pino número quatro. Vamos ver o que significa. São cinco terminais, sendo o pino 1, ligado ao A24 da ECU, massa. Pino 2, direto, massa do motor. Pino 3, A54 da ECU, é o sinal do sensor de temperatura do ar. Pino 4, ao F26. Claro, ao F, né? Positivo linha 15. E pino 5, ao A51, sinal do sensor de massa de ar demitida. Então, está aí os cinco pinos do sensor MAF. E agora, os testes nele. Então, observe mais uma ilustração da peça em si, né? Por onde passa o ar, internamente tem o filamento aquecido. Podemos fazer o teste com o scanner, na sua resposta, quando o acelera lhe responde, tá? Ou com o multímetro. No pino 5, o MAF, frequência de 2 kHz em 900 RPM. Pino 3, sensor do ar, 37 graus, 10,7 volts. 40 graus, 11 volts. Então, você tem o quê? Uma proporção aí dos sinais referentes à temperatura do ar e ao MAF. Dica importante. Quando suspeita-se que é o MAF, desligue ele. Como esse é um motor que tem MAP também, você desligando o MAF, você corta uma possível informação errada. Então, se o carro está amarrado, a espinha não anda, não acelera direito. E você tem aí um problema possível de MAF, simples, desligue ele. Desliga o MAF, porque assim o sistema vai substituir o MAF pelo sinal do MAF e o motor tende a acelerar. Vamos aqui a mais uma dica. A quantidade de ar emitida no motor é uma informação muito importante. Afinal de contas, temos o quê? A mistura é feita com as informações de rotação e entrada de ar. Então, quanto entra o ar, é calculado o quê? A quantidade exata de combustível a ser injetada. Belezinha? Muito bem. Chegamos aqui ao final de mais uma aula técnica. E agora vamos a uma importante dica. Receba as notificações de vídeo do Mac se inscrevendo em nosso canal. E ativando o sininho do YouTube. Assim, você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo do seu Universo do Mecânico. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Receba as informações e as notificações de vídeo do Mac se inscrevendo em nosso canal e ativando o sininho do YouTube. Assim você fica sempre atualizado com as novas postagens de conteúdo aqui do seu Universo do Mecânico. E ativando o sininho do Mecânico.